Olá, início de semana, uma segunda-feira, a nossas internautas um grande abraço, nesta segunda-feira então, dia 5 de novembro de 2018. Nós estivemos acompanhando neste final de semana o Campeonato do Interior de Nana Vitória, estivemos no domingo também acompanhando a corrida da Unimed, tudo isso em detalhes, com acompanhamento total do TV Esportes, trazendo as informações para todos os internautas. Então, como disse a todos os internautas, um grande abraço, um bom trabalho nesta semana e que Deus abençoe todo mundo. Canal 4, a força da notícia, né? Então, resultados do Campeonato do Interior de Nana Vitória, que tivemos a abertura no sábado. Foi no campo lá do Rio dos Manhados, no Banhadão, vamos apelidar de Banhadão, né? Então, de brincadeira, claro, porque existe o Barradão, por que não pode ser o Banhadão aqui de nossas cidades, né? Então, tivemos, nesta localidade, a abertura do Campeonato, com seis jogos, né? No primeiro jogo, o Rio dos Manhados perdeu para a Aparecida por 4x2. O segundo jogo, Rosa, 0x0 contra o Rio Vermelho A. Terceiro jogo, Papuã, 1. Guaira, 0. Quarto jogo, Poços, 4. Olha, goleado, Poços, um dos favoritos do Campeonato. São João, 0. Quinto jogo, Pinhalão, 6. Lesniac, 1. Lesniac, daí não apareceu lá no Rio Vermelho, né? Deu o W.O. E sexto jogo, Vila Zumira, 3. O Rio Vermelho, C, 0. Esse foi o resultado de sábado. Já no domingo, tivemos, na escola lá no Rio Vermelho, né? Lá no centro comunitário, 12 jogos do Campeonato. No primeiro jogo, tivemos a Aparecida 5, o Rio Vermelho A1. O Papuã, perdeu para o Poços, 3 a 1. Guaira, 0. São João, 1. Lesniac, não compareceu. Vila Zumira, então, W.O. No quinto jogo, a equipe do Pinhalão venceu de 4 a 3 o Rio Vermelho C. Rio dos Manhados, 0x0 com o Rosa. Papuã, 1. São João, 1. Guaira, 0. Poços, 2. Rio Vermelho, W.O. No Lesniac, Lesniac não compareceu. Vila Zumira, 1. Pinhalão, 1. Rosa, 1. A Aparecida, 0. Um resultado surpreendente. E o Rio Vermelho A0, Rio dos Manhados, 2. Foram esses os resultados de domingo. Então, como disse, lá no Rio dos Manhados, estivemos com a nossa reportagem, né? Acompanhando a movimentação. Novo campo, uma estrutura. Eu quero dar os parabéns ao Ervino, ao Ervino, proprietário, que o campo ficou bonito. Vocês vão ver imagens, inclusive, né? Ficou bonito com banheiro, com chuveiros, instalação sanitária, tudo adequado, né? Apenas faltando os vestiários. Mas o vestiário, segundo o próprio proprietário, disse que vai solicitar uma ajuda, quem sabe até do poder público, né? Porque, na verdade, no campo, quem deu uma ajuda muito boa foi o ex-vereador Altair Iguaçuano, que deu realmente. Inclusive, foi ajudar a plantar grama e tudo mais. E o campo está lá à disposição da comunidade. Os vestiários, então, vão pedir para que alguém dê uma mão para ele, né? Porque, afinal de contas, o campo vai ficar à disposição da comunidade, do município, né? Então, fizemos entrevistas, né? Acompanhamos, principalmente, um dos jogos principais que foi o Poços contra a equipe do São João. Foi 4x0 para o Poços. É uma das favoritas do título. E conversamos, né? Fizemos a foto da equipe, esse negócio todo. Fizemos entrevistas, né? Algumas entrevistas. E você, logicamente, internauta vai verificar esse trabalho que o Canal 4 esteve no ato, no fato, trazendo as imagens. Então, vamos ver as imagens, as entrevistas que fizemos lá no Rio dos Maiados? Vamos lá! É, Nicolau, estou preocupado aí com essa temperatura, com esse tempo aí. Mas vamos lá, né, Nicolau? Vamos tocando até onde a gente pode, né? Vamos adiantando o campeonato. Graças a Deus, estamos aí de novo. Você também, Nicolau, que está sempre presente com nós. A gente agradece muito também, né, Nicolau? Ficou muito bem montadinho, ficou bonito, Nicolau. É um campo pouco utilizado, mas está bem cuidado, né? Na parte estrutural dele, né? Esperar que não chova, né? Vamos esperar, Nicolau. Um abraço. Um abraço. Tudo realizado já fazendo rodada do interior e, inclusive, tendo banheiros, chuveiros, sanitários, tudo pronto, né, Vila? Com certeza, olha, lutemos muito, pouca gente que ajuda, gente. Tem, inclusive, até não vou citar nomes aí de pessoas, né, mas é pouca gente que ajuda. Mas hoje está tudo uma beleza, está uma maravilha aqui, todo mundo jogando bola. Quanta gente que tem aqui de toda a localidade. E é, para mim, a melhor alegria que eu tenho. A disposição da qualidade, né? A disposição, está tudo aqui, quem quiser pode vir aqui, não cobro nada, é uma maravilha. Agora, falta alguma coisa, faltam os viciários, mas parece que aí... É, aí já alguém vai ter... Dá uma ajuda, né? Alguém tem que me ajudar um pouco também, né? Porque, olha, francamente, você tem... É muito pouca gente que me ajudou, né? Então, graças a Deus, o que nós temos foi conseguido com o senhor. Mas estamos aí, graças a Deus, estamos aí. Mas se está aqui o Alteire gostando, parece que dá uma mão, né? Ó, o Alteire, ele é quem me ajudou a começar até a grama, ele me ajudou a plantar. Então, o Alteire está de parabéns, eu agradeço a ele até hoje. Nunca vou esquecer isso, né? Mas ele merece o agradecimento. Vino, parabéns, muito obrigado e dispõe do nosso Canal 4, irmão. Beleza. Estreia bonita, 4x0, né? Ah, sim, jogo difícil, porque o campo é muito molhado, encharcado, mas o nosso time conseguiu botar bola no chão, tocar, fazer, jogar limpo. E o jogo foi limpo, o jogo inteiro, né, mesmo? Com essas condições, nenhum dos times bateu. Foi um jogo tranquilo, é assim que tem que ser, né? Legal. Foi bacana. É a classe de esportes aí do dia. Ah, muito bacana, ainda ele está tirando muita coisa do bolso para fazer, mas é show de bola, é uma das melhores do interior, que tem mais estrutura, e é assim que tem que ser. Infelizmente, é assim. A gente precisaria ter mais um apoio, mas no momento não tem. Então, tanto aqui como eu, no meu campo, a gente precisa estar tirando dinheiro do bolso para fazer as coisas, mas isso aí vai mudar e tem que ser assim para a gente ter um campo de qualidade. Eu sei que ainda, os nossos campos ainda não estão em um nível muito bom, mas dá para praticar um futebol bacana e reunir o pessoal, né? O importante é que o pessoal do interior sabe jogar bola, não é só plantar, né? Ah, com certeza, né? Não existe mais isso aí, é um preconceito bobo que existia, né? E já é ultrapassado isso. O pessoal do interior sabe jogar sim, joga bem, tanto que você conhece uma equipe, joga em união, a gente está disputando campeonatos, chegando em finais, então não é... Futebol é bem jogado. Celso, muito obrigado e parabéns. Você sempre lutando para o interior, continua assim. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pela tua presença. Então foi aí, pessoal, foi aí o nosso trabalho que nós fizemos, né? E, logicamente, parabéns, parabéns ao seu Ervino, né? Proprietário do campo e que, indiscutivelmente, será um dos melhores campos do interior de Dona da Vitória, né? Então parabéns por esse trabalho, meu seu Ervino, e vocês vão verificar, inclusive, nas entrevistas. E para encerrar nesta segunda-feira, nós teremos às 15h30, uma super decisão, lá no 5º Batalhão de Engenharia e Combate, campeonato de futebol 7, né? Organizado pelo BEC, né? Estarão decididos polícia militar contra o 5º Batalhão de Engenharia e Combate. Inclusive, gente, árbitro internacional vai apitar. É mole? Parece, meu assim. Se vocês verem um avião rodando por União da Vitória, né? É o árbitro que vai chegar. Parece que vem dos Estados Unidos. Cleiton Silva, ele faz parte da equipe da arbitragem do pneu. Então, um esquema muito forte de segurança, um árbitro excelente, um árbitro concursado, um árbitro adequado para apitar com toda tranquilidade no 5º Batalhão. E o Canal 4 vai estar lá também, prestigiando, acompanhando esta movimentação. E ainda para encerrar, no domingo, nós acompanhamos a penúltima etapa da corrida do Unimed. Olha, quase 500 atletas. Pena que o nosso público, assim, não prestigia mais. Realmente, bastante movimentação familiar dos atletas. E você vai ver as imagens para encerrar esta matéria que a gente traz na próxima terça-feira. Algumas imagens, então, dessa corrida do Unimed que aconteceu no último domingo, lá na Praça Ercílio Luz. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o TV Esportes. E a gente volta nesta terça-feira, como disse, com a corrida da Unimed. Um grande abraço. Eu vou, mas volto. TV Esporte, com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Oferecimento, Nova Tec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg, 39, Centro de União da Vitória. Joara Bike, Excelência em Duas Rodas, Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial, na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, Rapidez no Atendimento, Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, Serviços de Chapeação e Pinturas, Mecânica em Geral, Balanceamento e Geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o Amigo do Esporte. Rua Professora Amazília, Fone 3522 1135.